Simbora, um sinal, Xandê Esses sinais de outro lado que eu não entendo nada, mas vamos ouvir a música do Iron Sintetizador E aí, anos 80, anos 90, final dos anos 80 E aí, anos 80, final dos anos 80 E aí, anos 80, final dos anos 80 Odeado de seres alheios que não são daqui Eu tento lembrar, não quero deixar Que levei quem eu ouviu, não sou garoto Eu juro por todos os cinco que eu vou te achar Entre imagens e textos eu posso mostrar minha localização Preciso que eu lembre de mim, estou presa no local da transmissão É, vibe The Wicked mesmo Estou aqui em minha mente, uma pergunta insistente Sempre fomos nós quatro assim Vejo sinais em todo lugar Quem é dar aí, porque eu não consigo me lembrar Cifrando a linguagem, a resposta Como eu pude me esquecer que eles te levaram embora Eu, na horta, eu chego para ajudar, mas logo eu Eu, como pude me esquecer Tô, fô, começou de todo sem temer nenhum pereu Foi agora nossa emissora e salvar nossos amigos Prdim a ver que eu não mas разные Preso em um labirinto não é hora de voltar Esse lugar cheio de alheios Não vamos poder lutar Morado depois disso em todo Como é bom te reencontrar Encontramos você, agora dará encontrar Algo está se aproximando, algo que eu não posso parar Não vai ter como salvar todo mundo, não temo, pois isso é por todos eles Prometam pra mim que vão a encontrar, eu sou forte, posso ficar Eu duvido se acabar com eles Refrão zaço, cara Algo ruim vai vir Odeado de seres alheios que não são daqui Não tento lembrar, não quero deixar Te levar quem eu amo pra outro lugar Agora eu juro por todos os cinco que eu vou te achar Atoque-se Arranque órgão muscular no caos Ajoelhe-se Pelo morado Atoque-se Pela dará Esquenso Um conto de um menino que foi perseguido Que que é isso, cara? Do nada Sinais do outro lado, hein? Sinais do outro lado Que que foi isso, velho? Tantantantããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.